Falar um pouco então, quem somos nós? Falamos um pouco sobre o mercado, falamos sobre possibilidades e soluções, como podemos ajudar a resolver esse problema hoje da qualidade de rendimento o Rodrigo me soltava aqui, mas hoje o Tiago falou, se você pega o Net Promoter Score hoje de uma Apple com a média das operadoras mundiais, o gap é muito grande, é de 69 para 22, é isso? Então 69% hoje dos usuários da Apple são Net Promoters, enquanto nas operadoras a nível mundial no Brasil, 22% nas operadoras ou seja obviamente estamos colocando uma uma companhia que ela é inovadora ela faz um atendimento muito focado na experiência do usuário, mas pelo menos dá para diminuir esse gap, tem estratégias e eventualmente chegar no mesmo nível de experiência que a Apple oferece tendo e um ponto que eu falo muito, as operadoras tem uma vantagem muito grande sobre a Apple a Apple e sobre as autenticas em Gerardo, elas trabalham muito só na experiência do usuário através da internet a operadora ela tem mais duas outras vertentes que ela consegue trabalhar além do atendimento ela tem a parte do do billing e ela tem a parte da rede se você consegue combinar uma oferta uma oferta uma oferta da web trabalhando com uma oferta de rede e de cobrança adequada a operador passa a ter uma vantagem e a OTT passa a ser um parceiro em vez de ser uma ameaça nós temos um projeto na Europa em que o operador está trabalhando com a Netflix de tal forma que ela consegue ter três ofertas a oferta básica é best efforts da rede você continua pagando só o da Netflix a tarifa da Netflix agora se você quiser um quality of service você paga um prêmio, você paga por exemplo cinco dólares e aí você passa até a RCP ou Netflix falta qualidade e quando ele é pobre eu não cobro mais o tráfico de dados ou seja por um lado ele paga a taxa de qualidade de rede mas por outro lado eu também deixo de cobrar o tráfico de dados e eu posso depois ter um pacote PRI que é a alta definição de qualidade de serviço cobro 10 dólares e ele paga também a taxa de dados então você tem condições de trocar a receita e alavancar o consumo de aplicações no fundo nós não sabe o que é o que é 10 megas, 100 megas ou quantos ele está consumindo ele quer saber o que é assistir um vídeo e eu assistindo um vídeo quanto é que eu vou pagar e se eu quiser uma alta definição ou se eu quiser depois que eu uma melhor qualidade de serviço eu não sei quanto que eu vou pagar essa mesma aplicação que a gente está desenvolvendo lá a gente simplesmente pode estar assistindo agora no meu celular quando eu chego casa em casa eu muro pra ter a TV e pago, com desculpa a mesma tarifa então eu paro o filme no determinado momento eu assisto uma TV e eu continuo assistindo de repente agora não, eu só tenho meia hora pra assistir assisto meia hora na TV volto de novo com meu celular e continuo assistindo enquanto eu estou com o metrô e indo pra um outro lugar então existe vários projetos e várias iniciativas e a gente falou, deu um exemplo mas também tem pra o Multigeno que é um pouco que foi utilizado aqui como base né mas é você ter a mesma informação pra qualquer que seja a entrada de atendimento pode ser loja, pode ser internet pode ser assistido ou não assistido a mesma informação está disponível em todos os canais e nós somos ok anos nós temos 30 anos de experiência trabalhando só com o disco de telecom nós fazemos nós temos a parte do grupo então tudo que foi falado nós temos um switch que é o chamado Customer Experience System e nós fazemos a parte de implementação integração e inclusive operamos hoje nós operamos a plataforma de BSS e OSS uma grande parte de operadores a nível mundial tá nós temos um modelo de negócios diferenciados então trabalhamos com soluções tradicionais de explotação modelos de e modelos também hoje cada vez mais mais uma vez então pra esse conjunto de estratégia né e de pilares né nós temos soluções e nós vamos preparar para apoiar as operadoras né e junto buscar também junto ao governo quais são as ações necessárias pra que como indústria nós possamos sumir e elevar o nível de atendimento tá uma das coisas que eu estava tendo vai dar um pouco sobre o tema que nós continuamos com que está discutindo né e também com o panel telebrasil eu faço parte também do do conselho da telebrasil é nós temos que melhorar a imagem da indústria a indústria a indústria de telecom ela hoje está sendo penalizada de uma certa forma porque ela é uma estrutura básica telecom hoje todo mundo usa e nós temos como indústria o papel de melhorar essa percepção obviamente melhorando o atendimento melhorando a qualidade de serviço né mas também criando estratégias e transformando isso em oportunidades de negócio no fundo tudo só é só faz sentido se isso também se torna um negócio que faça resultado e não existe hoje entidades filantrópicas então a indústria de telecom é um mercado enorme tem um desafio enorme os custos também são enormes né e a expectativa do usuário é muito grande nós temos que ter formas de conjunto interessados todos esses desafios e como que ao final se a indústria aqui possa gerar valor para o usuário possa dar retorno ao acionismo e como indústria crescer vamos lá vamos lá